Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais televisão de GTA Online Na data de hoje, dia 22 de janeiro, aí, domingão, mano Talvez você tá acordando agora, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer E vamos pra localização de área aí, né, da Gang Van, hoje, domingão, mano Hoje ela foi localizada num local bem bacana Aproveitar, galera, já no começo do vídeo aqui, tá? Pra tá mandando aí o salve aí pra galera que comentou aí no último vídeo, mano Então eu vou sempre mandar aí pros cinco primeiros Vou mandar aí já um salve aí pro Gamer, GamerZil, beleza? Um salve também especial aí pro Nick Underline Gambi E também pro LocoPocoEquique, tá? E também pro Miguel Agualuza e pro Gustavo Raup, mano Que são os caras aí que comentaram aí no último vídeo, mano Como vocês estão vendo aí Galerinha, as localizações, vocês sabem que a localização da Gang Van Ela muda todo dia, certo? Então todo dia, mano, dentro de 30 dias vão ser 30 localizações, tá? A gente já fez já várias localizações No final aqui do vídeo tem uma playlist Com todas as localizações anteriores Caso você não fez aí nenhuma Não pegou nenhuma ainda E você for nessa sessão aqui e não tiver A primeira coisa que você vai fazer é fechar o jogo E entrar novamente Entre numa sessão por convite, que é mais fácil Porque se você entrar numa sessão pública Pode ser que tenha alguém perto da Gang Van E aí depois ela buga pra você Ela não vai estar aparecendo, beleza? Então é bom você entrar numa sessão por convite Que fica mais fácil Que aí é só você, certo? Eita, quase! Odei, 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 odei Ui, quase Então, numa sessão por convite, que nem eu tô aqui, ó Entrei sozinho, tá? E aí é mais fácil, mano, na sessão por convite Porque não aparece ninguém Beleza? Já nas... Mano, acho que eu tô passando do local Pera aí Ó, o local da Gang Van tá bem aqui, tá? Ó, bem aqui Se você desistir até aqui, você vai ver, ó Naquela quadra ali Então eu vou ter que pegar por aqui Então Entra numa sessão pública, né? Vai no local e vê Se ela não aparecer Entra na sessão por convite, tá? E vai lá pro local de novo De preferência, mano Tem até aí de carro Tá? Ou de avião também Porque quando você chegar lá perto Se você for de helicóptero Ou de opresso Ou de carro Ela vai aparecer Quando estiver perto, ela já aparece Deixa eu tirar aqui Só pra vocês verem a hora que vai aparecer aí No radarzinho ali No mapa ali embaixo Vai aparecer ela ali Quando eu estiver chegando lá perto Ela aparece Beleza? E lá onde você quer comprar aí O armamento, né, mano? Pra você queira Armamento especial Coisas que às vezes nem tem Ó lá, já apareceu a Gang Van lá, ó Finalzinho do mapa Já apareceu ela apagadinha Tá? Deixa eu pôr aqui Minha rádio pessoal aqui Então, o que que acontece? Se você pegar É... Tiver dinheiro Você vai lá e vai conseguir Comprar as armas especiais Beleza? São várias armas especiais Que tem ali Ó lá, ela ali, ó Cadê, cadê, cadê? Tá estacionada por aqui Em algum lugar Ali, ó Tá ali, né? Do outro lado ali Vamos dar a volta aqui Se liga, mano Ali, ela ali, ó Tá estacionada ali atrás Meio que escondidinha Mas a vontade é que ela aparece, ó Ela aparece no radar, né? Aí você tem uma base De onde vai chegar Onde vai pegar ela, ó lá Então basta você ter dinheiro Não precisa ter level Pra você comprar essas armas Isso é muito bom Muito fácil, né? Melhor assim Aí, abriu Prontinho Então ela tá localizada Aqui nesse local Vamos tirar aquela print Zona aqui Pra deixar aí no jeito Vou tirar essa print Mais perto aqui, mano Porque eu tô tirando As print muito longe E aí quando eu vou Recortar lá Fica ruim pra caramba Pra recortar Assim vai ficar melhor Eu acho Deixa eu só ajeitar aqui Pois é, galera Então é isso Beleza? A vão tá localizada aqui Tá? Se eu chegar ali Vai comprar Já vou tá vendo ali Se tem alguma Alguma arma ali Diferenciada Deixa eu dar uma olhada aqui O que tem aqui Diferente A mesma coisa O que é Uma remeia de pão Canhão elétrico Fuzil, avançado Acho que é toda terça Ou quinta, mano Que vai tá Trocando aí as armas Tá? E ela sempre muda Semanalmente Vai tá mudando as armas aí Beleza? Então é isso, moçada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Lembrando que aqui No final do vídeo Tem mais de dois vídeos Aqui do lado aqui Um é a playlist E o outro é O último vídeo Que eu postei, beleza? Não se esquece de se inscrever Também tem aqui em cima Pra você se inscrever aí Beleza? E tá acompanhando aí Todos os vídeos aqui do canal Valeu? Deixa aquele like Então é isso Fui Valeu